Joyce, minha filha, você não pensa que tem sido fácil para o seu pai ter ignorado você esse tempo todo? Ter pensado em você esse tempo todo como se tivesse uma filha morta? Não é fácil, não. Como não está sendo fácil para mim esse momento, ter que olhar para esse camarada, que você sabe que eu não gosto dele, nem nunca vou gostar com toda certeza. Também não sou ninguém para perdoar ou para deixar de perdoar alguém. Só Deus pode fazer isso com acerto. Continuo tendo as minhas convicções, Joyce. Continuo achando que você agiu erradamente. Você foi incorreta comigo e com a sua mãe, principalmente comigo. que a sua mãe, de uma maneira ou de outra, tinha mais condições de saber o que estava acontecendo com você do que eu, porque mora com você. Se você não percebeu, é porque sempre pensou muito mais nela do que em você. Agora, minha filha, eu queria que você soubesse que não existe nada, nem ninguém mais importante para mim do que você. Por isso é que fica difícil, Joyce, muito difícil aceitar o que você fez, sabe? Foi como se eu tivesse levado uma punhalada pelas costas. Minha filha, eu sempre te dei tudo. Você sempre teve tudo, minha filha. Te dei amor, carinho, atenção. Sempre te atendi nos mínimos desejos. Você sabe disso. Sua mãe até dizia você vai acabar estragando essa menina de tanto mimo que você dá para ela. Por isso que a dor foi tão grande, Joyce. E a raiva também. Te confesso, minha filha, que eu cheguei a pensar coisas terríveis, sabe? Não tenho vergonha de confessar isso a você aqui agora, não. Eu cheguei a... Eu não queria nem falar, mas eu cheguei a desejar que essa criança não nascesse, Joyce. Aí, quando eu te via, quando eu te olhava, minha filha, eu sentia uma dor tão grande, um aperto tão grande dentro do meu coração, e não foi pelo que você fez, só, não. Não foi só por isso que me machucou, mas pela... pela maneira como eu soube de tudo. Pela maneira como você e sua mãe me enganaram, sabe? Eu fiquei me sentindo idiota, Joyce. Parecia que as pessoas na rua me olhavam e já sabiam de tudo e me gozavam, sabe? Um pai durão, minha filha. Sofre mais do que um pai coração mole. Pai, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava, pai, e corria. Me contava tudo pra você em primeiro lugar. Aquelas roupinhas de bebê, a sua amiga grávida, que vocês inventaram só pra me enganar. cada vez que eu lembrava daquilo, o sangue me subia a cabeça, sabe? Perdão, pai, perdão. Oh, minha filha. Teu pai já te perdoou hoje na praia, minha filha. Eu já te perdoei hoje. A hora que você caiu no chão, que aquela bicicleta te jogou no chão. Parecia que... que o mundo inteiro tava desabando junto com você, minha filha. Daí eu... Comecei a me lembrar de você quando eu te pegava no colo. Ponha você no meu ombro e desfilava com você pela praia. Aqui no meu ombro. Como se fosse um troféu orgulhoso pela praia. Joyce, eu te amo tanto, minha filha. Não queria que nada de mal te acontecesse. Eu sei, pai. Eu sei, eu sei. Mas eu tenho que ser honesto e verdadeiro com você, minha filha. Eu não gosto desse rapaz que você escolheu pra ser pai da sua filha, pai da minha neta. Não é só pelas molecagens que ele aprontou, pelas pilantragens que ele aprontou, mas... Sei lá, isso aí a gente passa por cima. Isso não tem problema, a gente esquece. Mas é pela maneira como ele te trata, minha filha. Pela maneira como ele age com você. Pela maneira como ele se comportou com você esse tempo todo, sabe? O Caio não é mal, pai. O Caio é perdido. Ele é sem rumo. Mas ele não é mal. Eu acho que ele está mudando, pai. Eu não sei não, Joyce. Eu vou precisar de um tempo, minha filha. Eu vou precisar ver pra crer. Eu só te peço uma coisa. Por favor, não force nada. Não crie nenhum tipo de constrangimento entre mim e ele. É o que você quiser, pai. Obrigada. Obrigada.